Nós somos novas, rejuvenescidas, né? Amém, amém! A palavra profética, irmão! Somos a maioria, aqui só tem um e meio. Eles já estão até sentados. Vem, irmão! Mora! Amém, gente! Vem, irmão! E o que que acontece? Aí ele falou, voltou, ele falou, não, eu vou voltar, porque eu sei que meu pai tem um emprego garantido, e os empregados dele, ele trata muito bem, até plano de saúde, meu pai dá. Hoje, imagina eu, né? E comida, né? Fundo de garantia, tudo. Até chocolate. E ele voltou, quando ele voltou, irmão, o pai festejou. Ô, glória a Deus! O pai festejou quando ele chegou na presença, que o pai ouviu que o filho, que ele tanto amava, preocupação, você vê que quando um filho nosso sai para a rua com alguma coisa, fazer alguma coisa, olha a preocupação na nossa cabeça. Imagine um filho que está com os bolsos cheios de dinheiro para ganhar o mundo, misericórdia daquele pai, né? Quantas noites ficou sem dormir? E quando aquele filho retornou, era algo assim tremendo, tremendamente, ele não sabia o que fazer, ele simplesmente pediu para que botasse roupas novas no filho dele e esqueceu tudo aquilo que havia acontecido. E muitas das vezes nós também, muitas das vezes o pai. Às vezes os nossos filhos nos desobedecem, às vezes não concordam com algumas coisas que nós achamos que é bom para ele, muitas das vezes o que achamos, às vezes não é bom para nós, mandar para eles, né? Mas nós queremos, a linha de pensamento nosso é o melhor. Aleluia! É sempre o melhor. Imagina o pai, o pai, o Senhor, ele quer sempre o melhor para as nossas vidas, porque ele deu o seu único filho, em troca de nós, pecadores. Amém? Então, quando aquele filho...